Eu sou assim, nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor, não sou sedutor Não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero teu amor e mais nada Você precisa entender Que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Eu só sei você teme ouro nem qualquer Eu sou de amor, eu vou te amo demais Eu sou de amor, eu vou te amo demais